Música Fala pessoal, beleza? Eu sou o Aureliano Evelyn, KM Projetos Artesanais Adriano Carioca Estamos aqui para mais uma fase de construção do nosso trator caseiro com motor diesel Nós vamos mostrar para você o que estamos fazendo nesse episódio daqui a pouquinho Depois da vinheta Música Então pessoal, sejam bem-vindos a mais uma fase de construção do nosso trator caseiro Com motor diesel Esse vai ser um 4x4 Hoje o bichinho já ganhou aí alguns acessórios novos Nós ainda vamos ter que pintar Muita pintura aí pessoal Muita, muita coisa Falta bastante coisa Mas a gente está começando a colocar alguns acessórios na lateral Hoje eu mostro para você aí que a gente colocou Nem saiu aqui os inícios dos paralamas, né? Um fato também é que a gente Teve uma pessoa no canal aí O Adriano vai levantar o capu para a gente aí E você perceba que o nosso capu ele é basculhante para frente, né? E eu quero mandar aqui um salve para um amigo nosso aí do canal Que mandou uma dica, uma ideia para a gente Que é o Sérgio Tanaka A quem eu deixo meu muito obrigado, meu querido E o Sérgio nos deu uma ideia E eu fico muito feliz De ter pessoas que querem estar sempre nos ajudando Que estão mandando aí umas ideias, umas opiniões Isso ajuda, contribui demais Eu agradeço, eu dou liberdade para você que me assiste Porque na verdade nós não sabemos tudo, gente Na verdade o que nós sabemos aqui é limitado O nosso conhecimento também, o nosso estudo menos ainda Porque a gente não tem estudo mesmo Mas a gente conta com o apoio de uma galera gigantesca Nesse Brasil afora Que nos manda lo-how Nos dão opiniões Mandam algumas ideias E a gente acaba acatando essas ideias Porque quando a dica é boa Quando a ideia é boa A gente faz aqui a nossa reflexão E eu fico aberto a isso Gosto muito que as pessoas me ajudem Por causa disso Porque contribui com o canal Contribui com o projeto Nos ajuda, nos favorece E eu deixo essa liberdade para você também Uma dica saudável Uma informação que pode nos ajudar É sempre bem-vinda Então o meu amigo Sérgio Tanaka aí Me mandou uma ideia Baseado numa experiência que ele teve Com o trator dele Basculhando para frente, pessoal Imagina bem O que o Sérgio me deu de ideia é o seguinte Imagina que a gente vai pôr um para-choque aqui E nesse para-choque a gente põe uma grade Impossível, pessoal Impossível Impossível você colocar uma grade Nesse para-choque aqui Sem que atrapalhe Basculhar o capô Então a ideia que ele nos deu Que eu achei muito interessante É de fazer invertido Coloca lá Abaixa ele, Carioca Em vez dele De ele abrir Nesse sentido Ele abria assim, ó Então a gente vai Providenciar essa mudança aqui Para testarmos Em vez dele abrir Daqui para cima Ele vai abrir assim, ó De lá para cá Com isso A grade Para-choque Nada disso vai atrapalhar mais Que na verdade O que vai subir agora Vai ser essa parte toda Subir para cima E uma vantagem que ontem Nós estávamos conversando aqui É... Abre de novo, Carioca Na questão De fazer manutenção E ter que retirar Esse motor, pessoal Olha só Basculhando para frente Vai ficar uma Uma posição Muito difícil Para mim conseguir fazer Uma manutenção saudável Na parte da frente Desse... Desse motor Tá vendo? Porque, ó O espaço já não existe Olha lá, ó Abrindo para cima Eu vou ter essa flexibilidade Muito maior Entendeu? Então, meu querido Ó, muito obrigado aí Por essa dica Super, super, super dica Te agradeço Viu? Mando um salve Para você Um forte abraço E muito obrigado Por estar Contribuindo com o canal Contribuindo com a gente Quero também Deixar um salve aí Para o Osmair Lá de Rondônia A gente bate um papo aí No WhatsApp Tem muitas pessoas Que eu deveria De estar mandando Um... Um... Um salve agora Mas, infelizmente Meus queridos Eu esqueci de fazer a colinha A gente veio aqui Correndo para fazer Alguma coisa Vamos sair para trabalhar Mas, eu deixo um salve Para você que curtiu O canal aí Agora Que deixar o seu like E... Eu quero Deixar um forte abraço Para todo mundo Hoje o que que a gente fez aí Ó, a gente vai mostrar Para você Que a gente colocou O início, né O início da construção Dos paralamas aí, ó O banco acaba ficando Um pouco mais alto Devido ao chassi Muito grosso, né Mas aí o paralama Vai ficar nessa posição Nós ainda vamos trabalhar Nesses paralamas Para eles ficarem Bem legal E já deu uma visão Diferenciada no... No bruto, pessoal Ó Tá certo? Ó Carioca trepando nele lá Ó Olha aí Já deu uma diferença Muito legal Viu Eu acho que esse daí Ficou bem interessante Essa questão do capô Do... Do paralama aí Nós vamos Aperfeiçoar A capota Nós vamos aumentar Ela Fazer uma capota maior Não cabe aqui, né Vocês estão vendo aí Ó Não cabe Não é possível Fazer essa capota Aqui embaixo A gente vai montar Para fazer fora É... Estamos aqui Bem improvisados Aqui, pessoal Muito, muito improvisados Muito mesmo Sabe? Mas Sem tudo A gente tem que dar graças, né E estamos aí Glorificando a Deus Por estar Com essa Execução Desse trabalho Caminhando relativamente Sem É... Mais problemas Tá certo? Então Por isso Eu digo pra você Continue nos abençoando Continue É... Deixando o seu like Se inscrevendo no canal Isso Nos estimula A continuar Com esse projeto A produzir esse tipo de conteúdo Pra você Que gosta Não esqueça, pessoal Visualizou o vídeo Deixa o like Por favor Isso ajuda Na relevância Do canal Contribui muito Pro canal E eu só peço A você Que continue aí Se inscrevendo Essa semana Né... No domingo A gente bateu Uma marca Impressionante Atingimos 20 Melhor dizendo 30 mil Inscritos, pessoal Muito obrigado Mesmo, tá? É uma marca Que eu jamais imaginaria Um feito Assim Mirabolante Para as minhas Expectativas Iniciais Muito obrigado Que Deus continue Abençoando aí A sua vida Você que contribui De uma maneira direta Ou indireta Deixando o like Deixando o seu comentário Se você não tiver Muita coisa Para falar Só vai lá E fala Oi Isso já ajuda Tá beleza? Grande abraço A todos Fiquem com Deus Até mais Até o próximo Tchau 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 Tchau